Eu tenho um cliente, eu peguei esse gênero no tatuapé, que vende aparelhos de iPhone, cara, o cara falou assim pra mim, 15 iPhones em dois dias, com 210 investidos. Eu tenho um outro cara que instala a calha, eu nunca, mano, peguei um cara que instala a calha, que com 560 reais ele fez 30 pau, 30 mil reais. Como? Porque eu coloquei o anúncio dele em lugares que pessoas que poderiam comprar.